Fala galerinha e o friozão friozão me obrigou a ir as compras F frio aqui em São João del rei ta de lascar a noite aqui ta fazendo 5, 6, 7 graus haja frio vou comprar mais umas blusas ali porque eu vim para São Jardim e trouxe só jaqueta não trouxe blusa por baixo da jaqueta tudo aquelas blusinhas tudo aquelas blusinhas de manga curta valeta apesar que ta um solzinho ta vendo? mas ta um vento geladasso mano eu saia de moto ontem a noite sem luvas e ai o que aconteceu? os dedos congelados tava conseguindo nem passar pra como que fala? aperta a embreagem os dedos tava duro imagina a madrugada então como é que deve ficar isso falei não deixa eu ir as compras ai sai pra comprar uma blusa aquela em barbacena em casa tem umas blusas mas falei não vou pra lá agora então deixa eu comprar sai pra comprar uma não acabei comprando 3 foda né? cê olha uma coisa cê vai pra comprar uma coisa ai cê vê ali pô gostei de que ai cê pega não não vou comprar ai cê olha de novo não vou comprar não não vou experimenta não experimenta e ai experimentei gostei ficou bom levei amanhã a motinha vai pra revisão lá no corujinha as motos aqui em são janes vai ficar uma semaninha lá com ele vai desmontada toda igual fez com a minha cbr dá um trato na moto afinal a motoca já tá com 20 22 mil a hora já de dar um trato na bichinha né levá-lo fazer um check-up afinal até hoje foi só óleo e filtro óleo e filtro óleo e filtro então tá na hora de olhar o restante da moto aqui ele desmonta a moto mesmo tira foto pá minha cbr saiu de lá nova vai ficar no meio da rua mano fica moscando ali o povo demora pra arrancar com o carro aí o sinal fecha da uma calibrada no pneu eu senti o pneu da frente apesar que ontem a noite eu fui calibrar mas hoje eu fui sair com a moto ali e senti ele murcho e não sei se ele tá vazando se tá curado mas no dia das dúvidas vamos dar uma calibration hora do rango né meio dia e 16 minutos vamos almoçar e trabalhar hoje é segunda-feira dia internacional da ressaca da uma calibrada aqui e daqui a pouquinho a gente volta o pneu doves que calibra doves que e agora vambora doves que e 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 manchão de óleo ali no chão o silencio foi 11 e e i e e aí e e e e é olha né, fui olhar para branquinho ali mate pra cá tá liberado OBSC, acho que depois da van aqui dá pra ir hummm gatinhas, gatinhas tinha um friaço, sexta de madrugada ou sábado, sei lá foi sábado não lembro o dia agora, passei aqui no boteco ali onde tem velho de caldo de cana um frio, eu com o jaquetão congelando o camarada ali sem camisa eu falei, caraca, esse tomou pinga mesmo esse aí aí o tranca rua vai ficar aqui no lado direito fechando passagem da gente desegatão olha o chefe e aí, pegou a tua mão beleza oi esse mês lá tá muito congresso negócio de empresa né é pior que é verdade tá tá, não tá? ó o frio tá de rachar ó troquei peguei uma MT essa é essa é a mais leve no trânsito né pra andar no trânsito é bem melhor eu que sou baixinho falou ou tô ou 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 É isso aí rapaziada Já estamos aqui em Santa Cruz, vamos bater um rangão agora, e trabalhar mais um bocadinho, olha pra frente, vou primeiro de olhar só pra um lado aí, friozão, agora comprou uma blusinha pra ajudar, então é isso aí rapaziada, o videozinho vai ficando por aqui, um forte abraço, e até o próximo video, valeu, fui.